Segue até o próximo dia 14 de setembro as solicitações gratuitas para o processo seletivo de acesso aos cursos técnicos presenciais de nível médio do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias. Podem solicitar as inscrições candidatos inscritos no CADÚNICO, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, como o Auxílio Brasil e o PET, e que sejam membros de famílias de baixa renda. Os pedidos podem ser feitos pela internet. O resultado dos pedidos de isenção estará disponível a partir do dia 19 de setembro. O seletivo em 2022 vai disponibilizar 160 vagas somente para Caxias, mas em todo o estado são 6.515 vagas em 29 campos. O aluno interessado em nossos cursos técnicos integrados ao ensino médio, vale ressaltar que o aluno faz o técnico e o médio juntos aqui na instituição, eles têm até o dia 14 de setembro para pedir a gratuidade da inscrição. Alunos, aí vai se inscrever e será feita uma seleção. Os candidatos que não têm o perfil para solicitar a isenção devem aguardar o período para as inscrições com pagamento da taxa de R$ 30. As inscrições pagas vão de 23 de setembro a 24 de outubro, sendo que a data final para pagamento é o dia 25 de outubro. Em todos os campings do Maranhão, haverá terminais de computadores para acesso à internet para que os candidatos que precisem efetuar a inscrição possam ser auxiliados. Os computadores estarão disponíveis das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. Ao todo, as 160 vagas serão distribuídas em Caxias nos cursos de Administração, Agroindústria, Agropecuária e Informática. As provas serão no dia 27 de novembro, provas de Português e Matemática, 30 questões, 15 de Português e 15 de Matemática.